Boa noite pessoal, tudo bem? Icaro Alves Alcântara falando aqui, deixa eu botar meu fone, né? Já me conhecem, agora sim. Boa noite, Icaro falando aqui, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje a gente vai conversar com o doutor Daniel Braga, endocrinologista, sobre, coloquei o tema aqui, 10 fatos incômodos sobre hormônios, tá? As pessoas me perguntam muito sobre hormônios o tempo inteiro e por mais que eu já tenha colocado muito material pra vocês no icaro.med.br barra hormônios e no icaro.med.br barra modulação, as pessoas continuam perguntando sobre hormônios. Então o que que acontece? A gente vai conversar hoje sobre isso, ok? Sobre a parte de hormônios. Deixa eu convidar ele aqui pra ele já fazer parte da nossa live aqui, o doutor Daniel Braga, endocrinologista top do Rio de Janeiro. Daniel, e aí, tudo bem? Tudo bom, estamos escutando bem aí? Todo mundo escutando direitinho, né gente? Por favor, coloquem aí nos comentários se vocês estão escutando a gente direitinho pra gente poder começar essa live de hoje. Estão aguardando vocês colocarem aí nos comentários se estão escutando a gente direitinho. Hoje são dois carecas, né? O Daniel sabe bem mais do que eu sobre a parte de hormônios, mas vamos tentar juntos aqui esclarecer bem vocês no assunto. Daniel, você prefere que eu fale cada pergunta e você dá seu ponto de vista, eu arremato, ou o contrário? O que que você prefere? Pode ser assim, vamos começar e vamos sentir como é que é a melhor maneira. Começa dessa forma e a gente vê. Tá bom, tá jóia então. Então o que que acontece? Eu coloquei 10 fatos incômodos sobre hormônios, não são incômodos pra mim, pro Daniel, ou pra qualquer médico e paciente bem informado. São incômodos pra uma massa de pessoas que infelizmente ainda tem pouca informação ou informação de baixa qualidade sobre hormônios. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, você tem algum texto ou algum vídeo, Daniel, seu que você queira divulgar sobre o tema ou não? É, vídeo mesmo, não. Não, talvez eu tenha algum post ou outro falando sobre a parte hormonal, sobre um hormônio ou outro. Você não tem um site seu ou um canal no YouTube onde você tenha os vídeos pras pessoas poderem assistir? Vou ficar devendo isso aí. Espero que ele faça em breve, gente. Mas aí se vocês quiserem ter uma base, tá lá no ícaro.med.br barra hormônios e no ícaro.med.br barra modulação. Pra vocês saberem o básico sobre hormônios, que são mensageiros do organismo. Nada acontece no corpo sem o comando hormonal. Mas a gente não vai investir tempo em falar sobre a base de hormônios hoje. A gente vai focar nesses 10 pontos, tá? Ponto número 1. A maioria dos adultos tem problemas hormonais que podem causar ou agravar todos os sintomas e doenças que você pode imaginar. Daniel, o que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. A maioria dos adultos, eles podem ter qualquer tipo de problema. Doenças de base, já terem algum... Qualquer tipo de doença que vá mexer nos hormônios. Desde uma diabetes, um problema de pressão. São variados, vários tipos de problemas que vão deslocar os hormônios de uma forma... Tanto os hormônios sexuais, né? Seja os homens na questão da testosterona, seja nas mulheres, problemas de estrogênios. Mulheres mais com problemas, desde sim, do vario policístico. Hoje em dia, vimos muitos problemas de endometriose também nas mulheres. É um tema que a gente gosta muito, que é dominância estrogênica. E nos homens, o próprio estresse já é uma causa que pode baixar a testosterona sem ser uma, vamos dizer assim, uma patologia de fato. Sim, e a gente pode ir para o outro lado também, que é, eu já peguei muito caso em consultório, você já deve ter pego também, de paciente deprimido, tomando remédio para depressão, mas na verdade era carência de testosterona. Ou uma mulher que não dorme direito, quando você vai ver carência de progesterona como causa única ou como fator agravante. Ou então, um paciente que tenha distúrbio de humor e quando você vai ver tem uma carência de ideia atrás. Então, às vezes, tem uma carência hormonal causando ou agravando a maioria dos sintomas e doenças, né? Com certeza. É por aí mesmo. Eu não quero me alongar muito, tem outras coisas que a gente pode falar nos outros temas, só para a gente não ficar preso em um tema só. Acho que a gente pode, depois eu poderia comentar nos próximos temas. Perfeito. O incômodo 2, então. Tem muita gente por aí tomando remédio demais ou desnecessariamente, já que muitos distúrbios poderiam ser prevenidos, curados ou pelo menos aliviados pelo ajuste e restabelecimento do equilíbrio hormonal. Então, muitas vezes, até sem precisar, não sempre, de medicamentos ou tomando menos deles por menos tempo. E aí? É, eu vou aproveitar, então, esse tema, esse segundo tema, exatamente para isso, né? Vamos falar do hormônio da tireoide, para não ficar só no hormônio dos hormônios de testosterona, estrogênio, etc. Chega muito, ontem mesmo eu tive no consultório uma paciente minha que veio de retorno e ela se queixava de cansaço, fadiga e ela tomava já o remédio dela para tireoide. E eu falei assim, que tal a gente acrescentar aí, fazer uma terapia combinada com o T3, que, de certa forma, é um tabu na medicina convencional. Aí ela fez, eu coloquei o T3 para ela e na consulta seguinte, claro, teve, eu fiz um contato com essas pessoas, com esses pacientes, às vezes manda um e-mail, precisa fazer alguns ajustes, etc e tal. É muito difícil de prima, às vezes, na primeira consulta, você conseguir acertar tudo de uma vez só. Mas, enfim, para resumir. Aí ela voltou, ela tinha queixa que não dormia, ela é de sono, hein? E tomava melatonina, ela tirou a melatonina, passou a dormir bem. Olha que coisa, sem melatonina. Ela passou a melhorar da queda de cabelo, a melhorar do humor. Ou seja, o T3 tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E para fazer uma ponte com o que você está falando, não uma ponte safena, né? Mas é uma ponte. Quem tem níveis baixos de T3, que é o hormônio ativo, não é o T4 que é o ativo, é o T3. Claro que você sabe disso, mas eu já estou falando para as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoas com níveis baixos de T3, ele impacta negativamente, ele aumenta o risco de eventos, o tal do mês, que são eventos cardíacos adversos maiores. Ele aumenta o risco de calcificação coronariana, aquele tal do score de cálcio coronário. E a tal ponto que eu queria fazer, que você está falando de medicamentos, para não fugir do tema, é que esse tal score de cálcio que eu acabei de citar, ele tem uma relação muito mais direta com o risco cardíaco do que os tais níveis de LDL e colesterol, do colesterol ruim, que as pessoas ficam muito preocupadas. E ele estando baixo, esse score coronário, essa calcificação da coronária baixa, mesmo que a pessoa tenha um LDL alto, um colesterol LDL alto, essa pessoa pode não precisar de tomar a tal da estatina, os tais remédios para baixar o colesterol. Que, aliás, o colesterol é importantíssimo para a fabricação dos hormônios. Agora, deixa eu continuar aí para os próximos comentários. Pois é. No final das contas, vocês viram aí dois exemplos, onde quando você ajusta a parte hormonal, que muitas vezes os medicamentos, ou até outros hormônios, ou a supermedicação pode ser evitada. O tópico 3, problemas hormonais nem sempre são causados por deficiência de hormônios. Há problemas também com excesso, com os receptores hormonais, com substâncias que podem estar prejudicando a ação dos hormônios. E muitas vezes, até ao invés de repor, é melhor dar condições para o organismo produzir os hormônios direito. Por exemplo, dando condições para isso, sono, exercício, redução do estresse, e nutrientes como vitaminas, minerais, aminoácidos. Eu vejo que tem pacientes que você repõe o ferro, a produção de hormônio tireoide ou de conversão de T4 e T3 melhora. Tem pacientes que você repõe o zinco, que está faltando, produz hormônios sexuais direito. Tem pacientes que você dá o selênio adequadamente, e o paciente começa a ter uma circulação funcionando adequadamente, o déia melhora. Então, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Muitas vezes, otimizar os hormônios não é dar o hormônio em si? É, com certeza. Essa paciente mesmo que eu citei, ela não fez uso isoladamente de T3. Ela fez também de cofatores, alguns desses que você citou aí, como selênio, zinco, cobre, e para ajudar, o ferro, para ajudar na formação dos hormônios tireoideanos nela, na tireoide dela. E, não sei, a gente não pode também atribuir que... É um efeito cinético. Desses, quando você dá a matéria-prima para o corpo se restaurar, e você dá completa, dependendo da necessidade, ou não, nesse caso, houve a necessidade do T3. Mas, em alguns casos, algumas pacientes minhas, que sigam, às vezes, com o TSH um pouco alterado ali, às vezes, até um pouco acima do limite referencial, principalmente, como é uma cliente que vem pela primeira vez, que nunca tomou remédio nenhum. Muitas das vezes, eu opto por começar com uma terapia só com vitaminas e minerais, e normaliza, você não precisa entrar com o hormônio nessas pessoas. E elas ficam muito satisfeitas, porque, puxa, elas falam assim, nossa, eu pensava que ia ter que tomar um remédio, e, de repente, eu vim aqui, você só me passou alguns nutrientes, mexeu um pouquinho na minha alimentação, falou para eu mudar meus hábitos, fazer uma atividade física, etc. e tal, fazer uma meditação. E, agora, meu hormônio reculou, não precisei nem tomar remédio, hormônio, para isso. Quer dizer, minhas taxas de exames estão normais. E elas ficam super felizes em saber que não vão precisar tomar, muito menos um medicamento, e que as pessoas também têm que diferenciar isso. Hormônio é uma coisa, medicamento é outra. Mas, enfim, não precisa de tomar nenhuma das duas coisas. Ótimo. Quatro, nem tudo que encaixa nos receptores hormonais são os hormônios corretos. Por isso é que existem os produtos hormonais, que as estruturas químicas são diferentes dos hormônios que a gente produz aí a vida inteira, que deveriam ocupar os receptores. Mas a indústria farmacêutica promove os produtos hormonais, porque ganha com a patente deles. Eles encaixam nos receptores de outros hormônios, vão ter, então, efeitos diferentes dos hormônios corretos para cada receptor, mas vão encaixar lá. Isso aí a gente sabe que tem um monte de produto hormonal para encaixar no receptor, mas que, infelizmente, boa parte deles não tem os efeitos que o próprio hormônio teria no receptor. E isso precisa ser notado, né? É, exatamente. É uma coisa curiosa, né? Porque hormônio, as pessoas, às vezes, quando a gente prescreve algum hormônio, elas acham que tem essa ideia, não sei de onde que vem, de como se a farmácia de manipulação chegasse lá e manipulasse, tirasse de alguma gaveta e fabricasse esse hormônio. Mas uma planta para fazer hormônio, ela custa centenas de milhares de dólares. E quem faz os hormônios que são idênticos ao que o nosso corpo fabrica são as grandes empresas, indústrias. Tanto que elas, muitas das vezes, têm esses hormônios na farmácia, mas o grande ganho delas, como você mesmo acabou de citar, é quando elas conseguem mudar uma molécula da droga ou do hormônio e, com isso, elas fazem a patente. E, com essa patente, elas vão querer que você compre aquele hormônio dela, aquele que tem a marca comercial que ela consegue vender, direcionar para a venda e, com isso, faturar muito mais. É muito mais rentável para a indústria que você compre o sintético do que o, vamos chamar assim, o natural, que a gente antes chamava de bioidêntico, mas, por questões de políticas e tal, esse termo começou a ter uma conotação que o Conselho Federal de Medicina pediu para não ser mais utilizado, mas que é biologicamente idêntico ao que o nosso corpo produz, ou alguns usam o termo isomolecular. Mas é o que a empresa, se você, as grandes empresas usam, se você for na farmácia lá comprar um hormônio dito natural, vai estar lá para a disposição, para você poder comprar, para poder adquirir. Sim, boa parte da indústria farmacêutica não é do mal. A gente tem aí décadas de avanço científico que estão ajudando as pessoas, sim. E a farmácia de manipulação, ela vai depender de grandes indústrias farmacêuticas vender para elas. Agora, a maior parte do lucro, como você bem falou, é da patente de uma substância nova, por isso que eles promovem, mas nem por isso a substância nova é melhor que a natural. É, sabe, eu posso falar muito bem, porque eu trabalhei pelo menos dois anos dentro de uma indústria farmacêutica. Já tem bastante tempo isso, quase 20 anos. Então, eu conheci bem como é que funciona a coisa ali de dentro. E eu tinha um colega meu que tinha uma frase que me marcou. Ele dizia que a indústria farmacêutica é o mal necessário. Sim, eu colocaria dessa forma. Adorei a frase. Porque a gente vive num mundo capitalista e os caras visam lucro. A gente não pode esquecer disso. Mas, quando a gente lida com vidas humanas, a meu ver, falta um pouco da sensibilidade. Eu acredito que poderia ser uma coisa mais do CEO lá, do executivo, do cara, do presidente da empresa. Ele poderia ter um lado mais humano de chegar e fazer uma coisa que pensasse. Eu uso o exemplo, um exemplo que eu gosto de citar. Eles chegavam ao final do ano, eles faziam uma doação, uma caridade para uma... Tipo uma páia, alguma coisa desse tipo. aí eu chegava lá, eu fui assistir uma vez, eles faziam, juntavam, não fui teatro e tal. Aí eu fui lá ver, qual que é a doação que o cara fez? A doação foi de, na época, tipo assim, 70 mil reais, por exemplo. Aí eu fiquei pensando assim, pô, acho que 70 mil reais é muito pouco para uma empresa desse porte, não sei o quê. Por exemplo, aí eles tiveram que reformar o estacionamento do... lá da... Onde a gente trabalhava, onde era a fábrica. Essa reforma do estacionamento custou 100 mil reais. Então, assim, o cara gasta 100 mil reais em estacionamento e só gasta 70 mil para dar um apoio de um ano inteiro para uma empresa que fatura centenas de milhões. eu acho que é muito desproporcional o quanto eles... Essa visão de altruísta, essa visão de ajuda deles. Essa é uma das críticas que eu tenho em relação à indústria, essa desproporcionalidade. Tinha que equilibrar tanto o lado de lucrar para os acionistas quanto o lado humano, mas eu acredito que no momento certo o progresso espiritual vai atingir também. Item 5. Ninguém deveria usar hormônios sem antes adotar e manter um estilo de vida mais saudável. Porque quem mais tem efeitos ruins com hormônios, quando eles são bem indicados, é justamente quem desrespeita essa regra, não tem hábitos de vida ruins, coloca o hormônio no organismo, tem efeitos ruins e vai botar a culpa no hormônio. E aí? Você sabe disso melhor do que eu, tanto que você escreveu o livro dos hábitos, né? dos hábitos saudáveis e é isso, mudança de hábito é tudo. Se você não muda os seus hábitos, não adianta você querer que o hormônio faça por você o que você tem que fazer por você. Você tem que acreditar mais em você. Eu sempre falo para o meu cliente, olha, aqui é uma vida de mão dupla, eu te ajudo e você me ajuda, eu te dou uma direção norte e você tem que querer essa mudança, senão não adianta, por exemplo, a pessoa vem lá e quer emagrecer. Olha, não adianta você querer ser emagrecido, né? Queria que eu te dê uma pílula mágica na análise disso. É um conjunto e você tem que participar disso aí, dessa mudança. É isso que eu tenho que acrescentar sobre esse item. Eu falo para os pacientes que o hormônio é como o mestre de obras que fica em cima da equipe falando, conserta ali, usa esse material, mas o material e a equipe de construção é você que dá. Não adianta você ter a melhor pessoa para mandar se você não tiver matéria-prima e células e tecidos adequados para trabalhar direito. A ordem vai ser mal executada, né? Bom, tópico 6. Quando alguém mexe em um hormônio, sempre vai mexer direto ou indiretamente com vários outros hormônios. Por isso, é importante avaliar e ajustar os hormônios da forma mais abrangente e completa possível. Concorda? Concordo. Essa é uma questão, não sei se você diz isso, é hormonal mesmo, bioquímica. Porque os hormônios, muitos deles, eles têm o tal do mecanismo de feedback, em português, retroalimentação. É o caso, podemos citar o hormônio tireoideano que eu falei há pouco tempo, né? Você dá, se você tem o hormônio mestre da hipófise, que é o TSH, tudo bem, tem o tal do TRH que fica no hipotálamo, mas vamos nesses que são mais conhecidos, para simplificar. Então, você tem o TSH na hipófise, ele vai, quando os seus hormônios T3 e T4 na tireoide, eles baixam, o TSH, ele aumenta para estimular, como se fosse, eu gosto de usar o termo, chicoteando a sua tireoide lá para trabalhar mais. Batendo nela. Vai lá, trabalha, produz mais hormônio, o tireoide está produzindo pouco, aí ela vai e aumenta, né? Se ela aumentar demais, aí ele para de secretar, ele fica até baixinho lá, porque você está secretando demais. Então, ele é uma espécie de hormônio mestre, tem essa coisa do feedback, da retroalimentação. Esse é um exemplo, vamos dizer assim, clássico. Ok. Vamos lá para o tópico 7, então. A maioria dos check-ups por aí não avalia de maneira completa os diversos hormônios que interagem em benefício da saúde. E avaliações incompletas, portanto, tem maior chance de serem falhas. Eu cito o exemplo dos nossos colegas médicos. Quando o assunto é hormônio, parece que a maioria das pessoas ou é uma tireoide ambulante, ou quando vai se avaliar um homem, uma mulher mais idoso, aí se lembra de pedir uma testosterona, uma progesterona, um estradiol, progesterona nem tanto. Então, assim, eu tenho visto check-ups extremamente incompletos e que não avaliam o equilíbrio hormonal como deveria. e aí a chance de errar é muito grande. E aí? Acho que tem várias coisas aí. A medicina tem uma curiosidade. Enquanto as outras áreas de tecnologia, a exemplo dos computadores, quando se lança, assim, um Intel, um chip, etc. E com o tempo vão barateando, os telefones com o tempo, cada geração vão barateando. Em medicina, as coisas vão encarecendo. É uma peculiaridade, infelizmente, infeliz. E talvez por isso, por contenção de despesas, as pessoas não gostam muito de pedir exame. Mas eu vejo a questão de você tentar fazer uma, abranger melhor essa questão dos exames, uma parte importante para a prevenção, de tentar pegar uma doença, ou antes que ela surja, vamos chamar assim, não pegar a doença, mas pegar antes da doença, uma pré-diabetes, uma... Eu falo disso porque eu sou endocrinologista, eu uso tanto exemplo de diabetes ou de tireoide, você está falando de hormônio, né? Então, você pegar antes que o problema aconteça. E nesse quesito, eu acho importante a gente fazer esse screening, esse check-up mais abrangente para a gente conseguir detectar essas alterações que muitas vezes são sutis antes que você, como você citou, a pessoa não é só um órgão, ela é vários. Eu vou citar o exemplo, eu mostro de exemplos que acho que eles facilitam. Eu tive um paciente que ele chegou no meu consultório, ele já tinha quantos anos? 55, 60 anos, e ele chegou lá cansado, se arrastando, etc e tal. E ele já tinha ainda vários colegas e ele falava assim, pô, doutor, não sei, ninguém descobre o que eu tenho, fazem o check-up, não sabem o que é. E eu falei assim, pô, então deixa eu tentar descobrir, né? E aí, eu fiz esse check-up hormonal, eu vi que ele tinha um déficit de dois hormônios que tinham relação com hormônios da hipófise. E eu achei estranho, porque além de ter um déficit de testosterona, que um homem a partir dessa idade começa a ser cada vez mais comum, ele tinha déficit também de hormônio de crescimento, da expressão dele na corrente sanguínea, que é o EGF1. E aí, eu fui investigar, não é que ele tinha uma doença já, uma patologia na hipófise, que causava o que a gente chama de pan e hipopituitarismo e passou batido, porque simplesmente tinha, como doença de base dele era diabetes, as pessoas diziam assim, ah, isso é da sua diabetes, você está cansado por causa disso, ah, porque você é da idade, né? Então, esse da idade é muito comum as pessoas saírem com uma dessa e preferem ficar numa coisa que eles estão de não expandir, né? Às vezes até a pessoa está lá, tipo assim, pô, mas não dá para a gente ver um pouco mais? Não, não precisa, não sei o que e tal. Quando você expande essa pesquisa, você tem a oportunidade de achar alguma, como foi o caso desse paciente, que eu não vou esquecer nunca, né? Ele dizia que era o super-homem perto da criptonita e que eu tirei a criptonita dele, que eu consegui restaurar a saúde dele. E isso é muito gratificante para nós quando a gente consegue através, não só dos hormônios, mas de tudo, né? Dessa mudança de hábitos que você ensinou para a gente aí, a modificar a vida dessas pessoas. Beleza. Tópico 8. Muitos profissionais de saúde por aí indicam hormônios desnecessariamente, ou em excesso, ou equivocadamente, ou não sabem acompanhar o uso e às vezes não sabem lidar com os efeitos adversos. Quer dizer, entre aspas, sabem prescrever, mas na hora de lidar com o efeito adverso, não sabem, que às vezes é provocado pela própria imperícia. Eu já posso comentar que assim, eu pego no consultório praticamente toda semana pacientes onde você tem que fazer um conserto do equilíbrio hormonal do paciente, principalmente por conta de alguns cursos, cursinhos de final de semana aí que o pessoal está fazendo, sobre hormônio, sobre ajuste de hormônio, sobre SARM e companhia e tem gente chegando muito desequilibrada no consultório, muitas vezes com iatrogenia. Você recebe isso também? Como é que é? Com certeza. Eu acho que você praticamente já cobriu tudo. Tem pessoas que eu sou a favor que desde que a pessoa conheça o assunto, saiba prescrever, eu não tenho aquela coisa de reserva de mercado, né? Olha, eu sou endocrinologista, só eu posso prescrever hormônio, ninguém mais pode, não sei o que e tal. Pessoa sabendo o que está fazendo, pô, tranquilo, já peguei muitas receitas de outros colegas que não eram da área, muito bem feitas, bem dosadas e sem ter o que acrescentar, porque a pessoa sabe o que está fazendo. E é claro, às vezes pega também até as pessoas que são da área, mas não gostam de sair do quadrado, fazem aquilo ali, tchan, zan, e às vezes o cliente está pedindo mais, ele quer um plus, um algo a mais que não está sendo entregue ali. E a questão de eventos adversos é seríssima, tanto que se você erra a mão, você pode causar, como você falou, e atravirias, coisas seríssimas que muitas vezes vão levar a que o paciente infelizmente acabe hospitalizado ou acabe se sentindo muito mal, com algum problema quem não sabe o que é e está sendo essa prescrição que não foi bem dosada. Sim. Só para fazer uma parte aqui, a gente tem que tomar muito cuidado também, se for questão de manipulação, aonde a gente vai fazer esses manipulados, porque nem toda farmácia é séria, principalmente a farmácia de manipulação. Tem aquelas que realmente querem fazer um bom trabalho, são um padrão altíssimo, e tem aquelas que são quase fundo de quintal, estão ali só para faturar em cima do cliente, fazem qualquer coisa, e muitas das vezes são essas que derrubam tanto o mal quanto o bom médico, porque a pessoa às vezes não afã de querer fazer onde é mais barato, é aí que se lasca, porque já é até um ditado popular, a maioria das vezes o mais barato sai caro, o barato sai caro. Exatamente, e principalmente quando a questão é hormônio, são microgramas, são microdoses, algumas vezes, ou seja, se não tiver precisão, se não tiver um bom veículo para transportar e companhia, você pode comprar gato por lebre, e às vezes não é só perda de efeito, é um efeito ruim, como você bem disse. Bom, tópico nove, não são só endocrinologistas ou ginecologistas legalmente na prática que sabem ou podem avaliar e tratar questões hormonais, todo médico pode, agora se sabe fazer outra questão, você já abordou isso, eu digo até para os meus pacientes, Daniel, se você encontrar um endocrinologista como você, sabe, como Vitor Manta, como Julia Lin, que é de Goiânia, que é endocrinologista e que tem uma abordagem mais holística, mais integrativa, pensa fora da caixinha, como você citou, cara, vai saber muito mais do que a maioria dos médicos, porque tem o treinamento endocrinológico, que é louvável, mais um pensamento fora da caixinha integrativo. Agora, infelizmente, o que a gente vê por aí, em boa parte, não é isso. Então, esse negócio da reserva de mercado pode ser danosa para o paciente, eu te parabenizo por não ter esse pensamento de reserva de mercado. Ok, tudo bem, nada acrescentar, acho que eu já falei tudo no passado. Então, tá bom. E o tópico 10 é aquilo que eu bato na tecla com todos os pacientes. Você, paciente, precisa saber mais sobre hormônios, porque senão, você vai acabar se prejudicando, prejudicando sua própria saúde através de boatos, preconceitos, crendices, que muitas vezes são propagados pelos colegas profissionais de saúde, que às vezes saem da faculdade com aquele preconceito. Hormônio causa câncer, hormônio causa infarto, hormônio causa derrame, sabe? Como se você não pudesse prescrever um anticoncepcional para um caso, eu não defendo anticoncepcionais, mas estão no rol dos menos danosos entre vários outros que tem por aí, no uso racional. Tem a questão da reposição hormonal, tem a questão do hormônio da tireoide, do GH para uma criança com problema de crescimento. Então, não dá para dizer que hormônio sozinho causa um monte de problema, né? Você também defende que as pessoas busquem informação de qualidade sobre hormônios? Totalmente. Eu sou super a favor que as pessoas, elas consigam, tem que tomar muito cuidado de onde a pessoa vai buscar, porque a internet é uma terra sem lei. Então, as pessoas têm que saber quem procurar, ver quem elas vão seguir, quem elas vão acompanhar, se são pessoas, tentar perguntar para um colega, quem que você está acompanhando, essa pessoa é séria, ela tem um, se preocupa com a informação, que tem conhecimento científico, e para poder buscar informação de qualidade, senão ela vai pegar qualquer um falando e que não, e às vezes, como você mesmo falou aí, pessoas que muitas vezes fizeram um cursinho de fim de semana, e aí é catástrofe, vão replicar coisas que não condizem com a realidade. Se tem uma dúvida a respeito de um assunto, é interessante até chegar e tentar trocar com o seu próprio médico, alguém que você confie e saiba que pode te dar uma boa informação e não simplesmente catar o que acabou de ler, às vezes, até mesmo sem assinatura de quem assinou, porque você viu uma postagem assim, ou vê um site com alguém que escreveu alguma coisa, e sem, nem ter um, de onde é a fonte que foi essa postagem feita, simplesmente foi jogado ali, você leu e achou que era uma informação confiável e de repente vai se lascar, porque o que mais tem hoje na internet é fake news e inclusive nessa área de saúde. Sim, buscar referências, né? Daniel, eu tinha falado com você que conversaríamos meia hora, cumpri minha promessa, os dez tópicos estão discutidos, aí eu queria saber, você quer se ausentar agora, precisa se ausentar ou eu posso abrir para perguntas? Se você precisar se ausentar, eu respondo aqui também. Eu posso responder, eu acho que eu posso responder algumas perguntas ainda. Então tá bom, pessoal. Tem muita coisa escrita, mas tá difícil, eu leio aqui, eu acho que você vai ter que ler para mim. Leio, não tem problema não. Pessoal, doutor Daniel e eu vamos estar abertos a perguntas agora de vocês sobre o assunto de hormônios, tá? Sobre o assunto desses tópicos em hormônios. Então, perguntem aí e aí, como ele está com uma dificuldade de leitura aí, eu vou lendo as perguntas alto para ele responder e também dar as minhas respostas aí no que puder. Vamos lá, quais são as dúvidas de vocês? Acho que o pessoal está meio tímido, deixa eu ver se perguntaram alguma coisa lá atrás. Acho que no começo da live fizeram uma pergunta, deixa eu ver se eu resgato ela aqui enquanto o pessoal não pergunta. Olá, doutor, meu cabelo começou a cair com a modulação, testo, progesterona, estradiol, etc. Por que acontece isso com as mulheres? Tem algum medicamento para ajudar a não cair cabelo com a modulação? Então, pega essa aí, Daniel. Então, cabelo é multi... As causas são várias de queda de cabelo. Você tem que ver o que está acontecendo. Vamos citar um exemplo aqui. Mulher, tem desde causas a tal da alopecia androgenética, que é uma causa que, infelizmente, acontece muito mais essa coisa da alopecia, como eu, não sei o ícone, mas eu tenho uma questão genética aí forte, né? Sim. Mulher bem minha, muito pouco, mas tem, claro, a principal causa que eu vejo em mulheres a questão da queda de cabelo é o estresse hoje em dia, é um fator que derruba geral, não só o cabelo, mas outras coisas, mas é muito predominante. E você tem que investigar também como é que está essa questão dos micronutrientes que podem afetar a queda de cabelo, se a pessoa está tomando algum medicamento que pode impactar, às vezes, os anticoncepcionais também têm um impacto negativo em cima disso, os próprios hormônios, como a gente está, já que é uma palavra de hormônios, tem alguns androgênios que, quando eles equilibram na mulher, pode causar isso, como é que está o ciclo menstrual, se ela tem alguma coisa de base, vacina o baro-palicístico, e são muitas causas para discutir, é difícil tentar resumir em poucas palavras, e a questão da testosterona, progesterona, cada uma vai afetar de uma forma diferente, e sim, se você dá testosterona, você tomar testosterona, ou passar um gel, etc, ela pode afetar negativamente, porque os androgênios, os hormônios masculinos na mulher, em excesso, eles afetam negativamente, eles têm que estar em equilíbrio ali, harmonicamente, para poder não ter esse problema de afetar, nesse caso, a queda de cabelo. Ok. Se quiser, pode acrescentar aí, eu só falei aqui. Não, tranquilo, eu acrescento que lá no ícaro.med.br barra queda de cabelos, eu fiz um vídeo lá de quase uma hora de duração sobre os fatores, seria legal essa pessoa ver. Outra pergunta aqui, mulher que já nasceu com as entradas, o que podemos fazer? Essa é uma situação, né, Daniel, que se já nasceu com as entradas, é uma área de falha geneticamente determinada. Nesse caso, ela pergunta, será que um implante poderia ser uma boa e tudo? Nesse caso, são as medidas tópicas, incluindo o implante, né, não tem muito o que fazer só da parte hormonal, né? Certeza. Pois é. Outra pergunta, estou em fase de engravidar, estou tratando endometriose com tratamento natural, estou usando progesterona bioidêntica, é o caminho certo? Esse tipo de dúvida, eu respondo assim, é difícil, Adriana, a gente responder sem conhecer os hábitos de vida, detalhes do caso, os valores de exames, as demais queixas, né, mas assim, uma das coisas que é utilizada no arsenal de fertilidade, uma delas, muitas vezes, é a progesterona bioidêntica, né, Daniel? Mas é difícil opinar, né? É isso mesmo, é por aí, mas é exatamente, tem vários caminhos para tratar endometriose, esse é um caminho, mas tem que ver qual o problema da pessoa, fica muito difícil a gente, senão a gente vai ter que fazer uma live só para discutir o assunto do endometriose. Exatamente, que eu pretendo fazer essa em breve, aí de repente, se você topar, a gente faz juntos isso aí, que as pessoas perguntam muito sobre isso. A outra dúvida aqui, do Christian, tenho estudado ocitocina, é um hormônio, gostaria que comentasse sua experiência com ela, acho o uso subcutâneo interessante, realmente promete mudar a vida de muitas mulheres, doutor, já usou? Pois é, eu vou falar da minha experiência, eu já prescrevi sublingual e intranasal, não vi grandes mudanças, mas como o meu tratamento para os pacientes, costuma ser muito multifatorial, vitaminas, minerais, vários hormônios, mudança de hábito e tudo mais, muita coisa funciona e você não sabe exatamente o que teve aquele efeito contundente, qual que é a sua experiência? Daniel? É por aí mesmo, Ito, já bem semelhante à sua, já usei sublingual, talvez tenha usado uma vez intranasal, não tenho experiência com ocitocina subcutânea e os efeitos são vários, desde o efeito em cima de dopamina e chamam de droga do amor, que teria efeito bom para a libido e outras coisas, ou então da socialização, ruim da socialização, porque deixa você com mais amor ao filho ou à mãe. eu tive um caso muito interessante, que na época que eu estava estudando a ocitocina, todo mundo estava falando muito nisso, eu dei para uma cliente justamente pensando na questão, se melhorava, a questão dela era baixa libido, aí eu dei a ocitocina para ela, aí ela falou assim, eu perguntei depois, e aí, como é que foi, melhorou o seu desejo para o seu parceiro? Aí ela falou assim, olha, para o meu parceiro eu não senti muita diferença não, mas eu estou gostando bem mais da minha mãe agora. Afetividade, ninguém falou que a ocitocina é para o parceiro, afetividade, né? É, totalmente. E outra pergunta, diabéticos podem fazer reposição hormonal? Podem, depende dos hormônios necessários, né? É, é uma coisa, é sempre individual a coisa, a gente não pode generalizar, mas de uma forma geral, sim, podem. Inclusive, homens diabéticos, eles costumam se beneficiar bastante da reposição à testosterona, para a questão da regulação do açúcar, da glicose. Pois é, muitos casos de pseudo-diabetes ou de uma resistência inicial à insulina, uma intolerância à glicose, são carência de testosterona, né? Em muitos casos, que às vezes até você resolve com exercício físico, né? Com promoção de atos. Alguns casos de depressão são, na verdade, baixos de testosterona. e é interessante porque a testosterona baixa, pessoas deprimidas com testosterona baixa, pioram a depressão e pessoas com depressão, uma coisa tem a ver com a outra, está ligada com a outra. Tanto a baixa de testosterona pode dar depressão, quanto a depressão também pode causar níveis baixos de testosterona. Sim, sim, recíproca. Uma última dúvida aqui, que eu achei muito curiosa, só para a gente fechar com chave de ouro. Os senhores doutores já ouviram falar em aplicação de procaína com cafeína? Um médico aplicou em mim e quase morri com insônia, dores fortíssimas de cabeça e outros efeitos colaterais. Ele aplicou no umbigo, na altura da garganta, na cabeça e nas costas. Olha, eu nunca ouvi falar de procaína terapia com cafeína aplicada nesses lugares e por via subcutânea. Nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Eu não sei o que esse médico pensou aí não, tá? Mas enfim, eu acho que os dois concordam que a gente nunca ouviu falar, né? Não tem nem o que comentar, porque nunca ouviu falar desse tipo de... dessa combinação e principalmente dessa forma, feita dessa forma. Não sei qual era a intenção do médico. Então, gente, eu queria agradecer aqui muito a participação do doutor Daniel Braga, é um endocrinologista e trabalha com abordagem integrativa em medicina, como eu também, não é uma especialidade médica, tá bom? É um conjunto de conhecimentos em medicina, vamos deixar claro pra não ter encheção de saco depois de pessoas, né, Daniel? Que não é uma especialidade. E eu queria saber que dados que você quer deixar de contato das pessoas com você, suas redes sociais, telefone do consultório, não sei, porque muitas pessoas perguntaram aqui, né, sobre os seus dados de contato aí. O que você quer falar? É, acho que podem me, é só ir lá no Dr. Daniel Braga, onde eu faço também, faço minhas postagens lá. Instagram.com bar Dr. Daniel Braga. E lá você consegue, é, no Instagram, e lá com certeza vão conseguir, senão, nos atuais eu tenho parado um pouco de postar coisa de consultório, mas se você buscar nos meus instas os mais antigos, tem lá, provavelmente você vai mostrar o telefone, contato, etc e tal, ou qualquer coisa, se necessitar, é só mandar um direct que eu terei o maior prazer em dar esses contatos. Prefiro dessa forma do que ficar aqui na sua live, ou dando telefone, etc e tal, mas tá lá. arroba Dr. por extenso, tá, D-O-C-T-O-R, Daniel Braga, tudo junto, é só ir lá que terei o maior prazer em quem quiser, fica à vontade de ir lá e eu tento, se eu puder ajudar aí, ou tentar dar um link, um telefone, alguma coisa desse tipo, eu passo. Tá certo. Então, gente, muito obrigado, as minhas redes vocês já conhecem, tá? instagram.com.br Icaro Alves, facebook.com.br Icaro Alves, ícaro.med.br meu site e o youtube.com.br Icaro Alves. Muito obrigado pela confiança de vocês, eu vou passar esse vídeo pro Daniel também, caso ele queira postar em algum lugar e se ele me autorizar, eu vou postar lá no meu canal no YouTube também, pras pessoas poderem assistir. Tudo bem, Daniel? Claro, com vontade. Então tá certo. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço pra todo mundo aí. Boa noite. Até mais. Tchau.